Saudades Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade Saudades Até já perguntei, às pedras da calçada Por notícias tuas, de ti não sabem nada O tempo tanto corre, a idade não perdoa Ainda me lembro, de brincar nesta rua Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade Passei pela rua Aonde cresci, ali fui apanhada Com saudades, com saudades, com saudades de ti Nos filhados já não cantam pardais Nem as flores são iguais Nos filhados já não cantam pardais Nem as flores são iguais Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade Saudade Dizem que o tempo cura, mas não é verdade Se o tempo curasse, não existia saudade 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 Obrigado.